E aí galera, vamos abrir um monte de caixas de skins de CSGO, já tava com um pouco de saudade, eu curto bastante investir em skins CS, acho que é um ativo muito bom, tô sempre com skins raras aí no meu inventário, como vocês estão ligados, e hoje estamos aqui no Keydrop pra abrir muitas caixas e tentar fazer um Profit de maneira aqui, depois eu vou jogar as skins que eu for pegando aqui no Upgrader pra tentar conseguir uma skin mais insana ainda, como por exemplo essas que a gente tá vendo aqui, tem várias coisas muito tops. Clique na descrição, você consegue chegar aqui no Keydrop, logar com a sua Steam, usa o meu código promocional, login aqui pra você conseguir um bônus, e pra adicionar fundos na sua conta, você pode usar qualquer uma dessas opções de depósito que estão aparecendo aqui na tela, até mesmo as suas skins de CS. Tem alguns desafios que você pode cumprir aqui no site, e também consegue skins grátis aí, simplesmente abrindo todo dia essa caixa grátis, ou então seguindo aqui as tarefas de ouro grátis. Skin grátis é sempre muito bom, né, igual eu sempre faço sorteios aí pra vocês, inclusive tá rolando sorteio no meu Twitter, passem lá. E esse evento aqui do Egito exatamente vai dar aí pra gente umas skins grátis, tá ligado? A gente só precisa ganhar aqui algumas âncoras, e aí a gente pode vir aqui ou na fábrica, ou ali no cards, e simplesmente raspar aqui pra ganhar. Então vamos começar, já que tá rolando aqui o evento, eu já vou logo na caixa mais cara, que é essa caixa aqui do faraó, que tá dando aí uns drops muito insanos, mano. Pode vir até Skeleton Life, Carambit, Talon, muito bom, velho. Ó, agora há pouco, dropou uma Skeleton. Vou começar já com essa, pô, 30 dólares, é um preço de boa, 150 reais. Vamos já fazer Profit e o Skeleton. Puts, mano, 6 dólares não é exatamente o que eu queria. Eu vou abrir de novo essa caixa aqui. Se não vier nenhuma coisa boa, vamos pra outra. Ó, passou a Amples, que eu gosto bastante. Não, não. Tem muita caixa aqui nesse site, eu vou, eu vou vir logo aqui numa caixa mais top, tá ligado? Uma caixa um pouco mais insana aqui, tipo, uma caixa de facas. Faquinhas são sempre interessantes. Vamos abrir uma vez só, mano. Se vem a coisa ruim, a gente já joga logo no upgrade e transforma em algo melhor. M9 Tiger Tooth, por favor. Essa vai direto no upgrade. Deixa eu ver o que a gente pode transformar aqui, essa Shadow Dagger. Pode ser uma Gutsch Knife. Gutsch Knife, Marble Fade, 40% de chance, já é nossa. É nossa, já? Nossa, na linha ali, mano. Boa. Já que estão aqui, vamos tentar transformar também. Essa KSM-4 é uma coisa um pouco melhor. Por exemplo, eu queria uns 55% de chance aqui, só pra ficar um pouco mais safe. Vamos lá, 54% de chance. Nossa. É, não dá pra ganhar sempre também, né? Eu vou abrir logo duas caixas do faraó, mano. Vai dar 60 dólares. Vamos lá. Uma das duas vai ser uma skin aí de mais ou menos 100 dólares, eu acho, hein? Hum, passou na faca. Eu tava errado. Eu tava errado. Mano, eu vou ter que dar mais uma chance pra essa caixa. Até agora ela só me faliu, só me ripou. Essa USP é boa. 20 dólares, nem canto. Eu já vi que não tá dando muito certo na caixa de 30 dólares. Então eu vou vir na caixa de 10 e vou abrir 5 vezes. Vai vir um monte de item pra gente. Se vier alguma coisa boa, que seja Profit... Ô, louco, mano. Mano, mano. Caraca, véi. Ô, louco. Na caixa de 10 dólares. Não, peraí. Vamos ter que fazer a conversão. Editor, 10 dólares dá hoje 52 reais. 618 dólares dá quanto, véi? Eu vou ter que fazer as contas. 3.200 reais dentro de uma caixa de 50 reais. Ah, não acredito. Agora eu não sei se eu coloco ela aqui no Upgrader e tento transformar ou se eu fico simplesmente com ela. Eu tenho 50 dólares ali, então eu vou abrir mais dessa caixa. Porque, mano, se vier outra faca aqui, stonks. Acabou, tá ligado? Sucesso. Não veio outra faca, mas a gente ganhou várias âncoras. E eu posso trocar elas aqui por uma skin grátis. Eu acho que eu ainda não posso riscar uma dessa. Não posso. Tem que ter 5 mil. Mas eu já posso vir aqui na fábrica, por exemplo, e craftar uma skin com, sei lá, 1.150 âncoras, que é o que eu tenho. Vamos ver exatamente o que a gente vai ganhar aqui de graça, de bônus. E foi uma XM 1014 de 4 dólares. Beleza. O pessoal que tá se classificando aqui nesse ranking vai ganhar skins grátis. E, basicamente, é só você coletar aí mais âncoras que você vai conseguindo se classificar. Acho que 100 pessoas, se eu não me engano, vão ganhar skins. Tá certo. Bom, já tô aqui com várias skins no inventário. Nossa, 136 dólares em skins. Já foi um profit muito insano. Agora tá na hora das doideiras. Vamos pegar todas as skins abaixo de 50 dólares. E vamos de uma vez colocar elas em um upgrade, porque tá dando 172 dólares em skins mais baratas. Eu vou separar esses 150 dólares em 3 partes e vou fazer 3 upgrades pra facas de 100 dólares. Eu acho que é uma ideia um pouco mais inteligente, assim, da gente lidar com essas nossas skins. A primeira deu certo. Então, já estamos com um profit. Peguei mais 50 dólares em skins. Vou tentar um upgrade igualzinho esse, de 100 dólares também. Se der certo, mano. Minha tática deu bom. Yeah! Deu boa a tática. Já temos um profit muito top aqui. E esses 70 dólares restantes aqui, eu vou separar novamente em 2 e vou tentar fazer um upgrade aí. Por mais ou menos, o dobro do valor. Vai, 40% de chance. Essa aqui deu errado. Beleza. Vou tentar mais um upgrade aqui de 40% de chance, que se der certo, tá tudo no lucro, mano. Parou? Caraca, eu tô acertando todos os upgrades hoje, meu amigo. Somando tudo que a gente conseguiu aqui hoje, já estamos em mais de 1.000 dólares. Caraca, que profit insano. Eu não vou mexer nessa vulca. Vou deixar ela pra fazer um sorteio pra vocês. Quietinho ali. Eu vou mexer nessas 4 facas. Aqui a gente vai tentar um upgrade. Eu tenho aqui comigo 3 facas, um pouco mais baratas do que a Karambit Lore. Eu vou tentar transformar elas na Karambit Doppler. Chegou aquele momento que vocês estavam esperando, mano. 44% de chance pra Karambit Doppler. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Agora eu vou ter que tentar loucura. Eu vou ter que tentar dobrar essa Karambit Lore. Mano, dá pra tentar pegar uma Glock Fade. 40% de chance. Isso aqui já iria meio que recuperar aí o meu prejuízo pra essa Karambit Doppler que eu tentei pegar. Ou então, na verdade, eu vou ir um pouquinho mais safe, mano. Eu vou ir na luva Sport Conductor aqui, mano. 43% de chance. Upgrade de 1.300 dólares. Deu certo, velho. Confia, mano. Confia, mano. Caraca, eu não sei se eu paro aqui ou se eu tento alguma outra coisa, velho. Nossa, mano. Dá pra tentar o Alp Medusa, cara. Bom, depois de pensar um pouco aqui, essa combinação tá muito boa. A K-Vulcan e Super Conductor. Eu vou coletar a Vulcan pro meu inventário. Eu acho que eu vou ficar com essas luvas. Eu ainda tô pensando. Talvez eu possa mandar no upgrade pra tentar pegar uma Medusa com float baixo. Tipo, o Field Tested é float baixo. É bom. É um upgrade de 40%. Mas a gente tá colocando 1.300 dólares em risco. Então a melhor opção é pegar essa Vulcan e fazer um sorteio pra vocês que eu já tinha prometido. E ficar com essa luva no meu inventário até eu me decidir se eu vou realmente fazer um upgrade com ela. Ou se eu vou simplesmente retirar e fazer o profit. No primeiro comentário aí embaixo tem um sorteio pra vocês participarem. É só ir lá no meu Twitter e seguir alguns passos que você vai tá dentro desse giveaway de uma K-47 Vulcan muito top. Não esquece de deixar um like nesse vídeo pra fortalecer o algoritmo aí do meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Abraço. Falou!